A WebTVY quer saber dos ubaenses se já tem os candidatos para essas eleições de 2018? Afinal, esse ano iremos eleger presidente da república, governador, senador, deputados estaduais e federais. E você, sabe qual que é o papel de um deputado federal? Mais ou menos. Eu sei que o deputado tem que estar sempre trabalhando para o interesse da população. O deputado federal já é de uma abrangência mais ampla, então ele vai cuidar dos assuntos relacionados ao seu estado, da qual ele foi votado lá no âmbito nacional. Ele já analisaria mais a situação do âmbito do Brasil. Ele levaria em conta as leis que foram criadas pelo estado, claro, eu creio, mas ele já pensaria mais ao âmbito nacional.